Em 2011, o hospital de Tramandaí quase fechou as portas para a população do litoral norte. Um estado que fez com que esse hospital se consolidasse. Meus parabéns, acabaram de aderir ao ano a Gaúcho Microcredito. Qual é a expectativa de vocês agora? O Rio Grande do Sul está mudando. Por isso, nós colocamos o pé na estrada para viajar pelo Rio Grande e te mostrar os principais fatos que estão fazendo a diferença no estado. Estamos chegando aqui na casa da Sofia, uma menina de 10 anos que foi atendida pelo SAMU nesse verão. Esse hospital aqui facilita muita coisa. Algumas dessas histórias a gente vai conhecer agora. Os personagens do desenvolvimento compartilham as suas histórias todas as terças e quintas no Estrada Aberta. Pegue a estrada com a gente no site www.rs.gov.br E é isso que a gente confere hoje na edição do Estrada Aberta.